Olha pra vovó, o que que você quer? Ela quer, gente, que eu bote o celular aqui pra ela bagunçar o coreto. O que que vocês acham, hein? Vocês acham que eu devo deixar a Lolo com o meu celular bagunçando o coreto? Hein? Hein, Lolo? Olha aqui, Lolo fala assim, vovó. Eu? Eu? Ti? Amo. Ti o que? Ti? Amo. Amo. Manda beijo pra vovó. Um coração. Ai, vai, vai, vai. Opa, levanta, 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 um, dois, um, já. Beijo com o coração, fala pra vovó. Ai, meu amorzinho, olha lá, gente, ó, beijo com o coração, ó. Que linda. Cadê o bico de Elisa? Faz o bico de Elisa. Ai, o bico que ela fez, gente, que linda. Manda um abraço, fala abraço, fala. Fala um abraço. Para? Você. Obrigada. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Aqui. Escreva aqui, escreva aqui. 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 Escreva aqui. Gente, escreva aqui. Fala. Gente. Aqui. Aqui, gente. Escreva, se curte, comente, compartilhe. Escreva, se curte, comente. Faz assim, faz assim, ó. Escreva, se curte, comente, compartilhe. Neste canal. Aqui, aqui, aqui. Estoura, vou estourar. Aqui, aqui. Bate aqui, bate. Bate. Uh, estourou. Ai.